Pessoal, vamos lá para mais um vídeo, banquinha fase 7 aqui para vocês, prova de redenção, atendendo aqui alguns pedidos que houve aqui no canal, tá bom? Vou aproveitar aqui e mandar um alô para os membros desse canal, tá? José Antônio Maia, Wilton Brito, novo membro aí, linguagem mágica, o Antônio, que é o Arsã, Kalinka Teixeira, Maria da Glória, Soya Mendes, Eduardo Sabitil e Luciana Rodrigues, tá bom? Boa tarde, ser membro é que você tem acesso antes aos vídeos. Olha só, qual o menor valor inteiro k para que essa expressão seja um número natural? Eu quero que você perceba que em cima, pessoal, nada mais é do que um k fatorial. Você tem k fatorial dividido por 3 elevado à décima potência. Então, para que isso dê um número inteiro natural, né? Eu preciso que em cima tenha pelo menos o fator 3 10 vezes, tá? Pelo menos o fator 3 10 vezes. Aí você vai analisar. No 3, você tem o fator 3 uma vez, né? No 6, você tem o fator 3. No 9, eu quero que você perceba que no 9 você tem 3 vezes 3, né? Então, no 9, você tem 2 vezes. Então, você já pode contar 2 vezes, né? Aqui é 3 vezes 2, né? No 12, é 3 vezes 4, né? O 4 vezes 3. No 15, é 5 vezes 3. No 18, perceba que aparece 2 vezes, ó. Porque é 2 vezes 3 vezes 3, tá bom? No 21, é 7 vezes 3. Tá? 7 vezes 3. Percebe que os outros que não têm 3, o 4, o 7, o 8, o 10, não me interessam. Só me interessa onde que tem os fatores 3. Quando eu agrupar esses fatores, né? Por exemplo, aqui com 21, quantos fatores 3 eu já tenho, ó. Com 21, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Então, eu só preciso de mais um, do 24. Porque o 24 é 8 vezes 3, ó. Então, eu já tenho aqui mais um fator 3. Então, quando eu agrupar tudinho, eu vou obter um 3 elevado a décima potência. Tá? Aí, vai cortar com esse 3 a décima de baixo. Portanto, minha resposta correta é letra C. Tudo bem? Se eu tiver 24, se eu tiver o K igual a 24, então, 24 fatorial. Porque é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então, eu preciso me preocupar com os múltiplos de 3, tá? Ainda preciso me ligar que tem múltiplo de 3 que aparece duas vezes o 3, né? O fator 3. Às vezes, aparece 4, 3 vezes ou 4 vezes, dependendo do número. Por exemplo, quando chegasse no 27, o fator 3 ia aparecer 3 vezes. Porque 27 é 3 ao cubo, né? Então, você poderia ir agrupando os fatores 3, para depois cortar com esse 3 aqui de baixo. Mas, chegando em 24, já é suficiente para você poder cortar. Portanto, a resposta correta é letra C. Valeu, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.